oi 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 povo do mar tudo bom com vocês começamos a semana com falso trocando o nosso filtro de ar do compressor pasmem o filtro que veio com o compressor quando compramos era inferior ao necessário estourou todo aí falso colocou esse filtro duplo forte esperamos resolver o problema passei o final de semana na casa dos meus pais e quando voltei falso já tinha feito cinco peças da lateral do casco de bombordo o homem não parou de trabalhar o final de semana inteirinho passei o dia lavando lavando banheiro lavando roupas lavando nosso carro com a água da máquina de lavar roupas porque a gente reaproveita e eu tenho que colocar tudo para secar na nossa varanda porque no varal do lado de fora os passarinhos fazem cocô em tudo nesse dia eu fiz uma língua de boi ensopada com purê arroz feijão e salada ficou bem gostoso na parte da tarde falso tirou de folga mas ele não consegue ficar parada e ficou mexendo no projeto depois eu fui brincar com a dona que tem que jogar a bolinha para ela todo dia olha aí falso fazendo barba não mostrei o bico que ele faz o dia terminou e ficou nublado mas bem bonito olha que vista que a gente tem gente entrou uma frente fria aqui em angieta e trouxe muita chuva as plantinhas estão agradecendo bebendo água tadinhas estavam muito secas e frio fausto ali fazendo reforço aqui do bico da proa e as anteparas do bico da proa é o piso e cada é uma delas já tem um ângulo e depois ele vir com o compensado fechando tudo aqui e aí é um sobe e desce danado que ele sobe para medir desce né testa sobe e desce ó e olha como que tá essa vista destilado geralmente eu mostro mais da popa né tem que rodar mais este barco para mostrar para vocês em outros ângulos é uma obra que você pode não entender nada mas tá bonito não tá eu sei se vocês vão conseguir ver mas tem um angulozinho ó pouquinha coisa mas tem aqui tá mais claro e se você olha assim e dá pra ver ó dá pra ver e pegar a falsa aqui que tá tomando cafezinho antes do trabalho e fazer uma pergunta que vários perguntaram então vou é aquela parte ali os primeiros paus que foram colocados toma muita porrada de onda a gente tomou muita pancada ali né no guru saquete e o que que você tá fazendo tá fazendo igual guru saquete tá fazendo diferente que que vai ficar tão forte quanto era que que você tá fazendo ali de então pelo esse design aqui é começa quando quando a gente recebe uma onda essa onda ela passa é muito comum a gente pegar um é pegar vento de entre 15 e 20 já já de 25 nós então isso forma um mar que ele vai passar daqui e vai começar a bater aqui ele vai bater aonde eu batendo na área inclinada então que ele vai fazer a onda vai vir aqui e vai levantar o barco ele não vai ter uma pancada direto só nessa área aqui ela vem aqui já tá batendo em cima antes de bater aqui então aquela parte começa a já suspender esse casco antes do toque aqui e fomos que quando ela chegar aqui essa área já tá inclinada diminui a onda passa por baixo dele enquanto aquele casco já tá assim depois ele vai fazer isso essa área no meio ela é crítica porque pela largura desse carro desse barco esse casco passa na onda vem aqui por meio depois passa naquela então o barco batacoma aqui alto aqui embaixo ele torcendo eu tenho que anular isso então já tá pensado em como anular esse movimento tá eu vou ter que ter uma estrutura muito bem dimensionada para isso mas o mais importante aqui desse bar vai ser uma das coisas que é mais nocivo catamarã que é o caturro né caturro esse movimento que ele faz pá pá de formas que com os alisos e o ritmo das ondas ele começa a entrar em ressonância você quando passa numa pontezinha de madeira assim uma tábua que você põe e se você começar a fazer isso você vai até quebrar essa tábua porque vai somar ao seu peso uma energia potencial que você levanta e abaixa no ritmo as fibras começa a fazer isso na madeira e ela vai se romper e você vai conseguir quebrar uma tábua que normalmente você não quebra por causa da ressonância nessa ressonância tem seu peso e a gravidade apenas quando você passa e começa a fazer esse movimento você está introduzindo uma energia potencial você vem aí você tem um estrago que você causa toda vez que você descer e num determinado ritmo é extremamente nocivo qual é feito disso é o mas começa a fazer isso ou o que acontece o está ele afrouxa e depois ele estica rapidamente dá o tranco tá muitos massa vem abaixo por causa da ressonância quebra o estáio e que a gente está fazendo para minimizar eliminar eliminar não vai conseguir mas minimizar esse aqui é um fator que vai levantar o barco mais suavemente tá e esse desenho aqui do fundo quanto mais você colocar o fundo desse jeito que ele bate uma macia nos barcos clássicos ele é bem pronunciado isso então você vê um veleiro monocássico clássico navegar suavemente na orça ele ele tem um ritmo gostoso você vê ele não tem batido como hoje com fundo mais chato ele navega macio é bom você ver um barco antigo navegar você vê que ele anda bem ele tá sempre como se tivesse amortecedores você quando tá a bordo um barco desse é gostoso você fica você dorme você botar uma rede você dorme tranco profundamente o objetivo nosso barco não é como monocássico a gente tem um caso muito grande teria que ter um calado muito grande para você ter essa coisa mais pronunciada então a gente procurou fazer de um formato de forma que não perjudique a a a a a performance né e também tem a distribuição das cargas eu tenho que concentrar um volume maior o centro de empuxo na posição aonde tem o centro de massa eu tenho que fazer uma comunhão entre centro de massa e eu e o centro de de empuxo de esforço e o ângulo que tem aqui nessas peças esse ângulo é que quando você tem uma parede reta pancada é nela toda quando você tem uma superfície que é assim e a pancada vem daqui ela é de cima para os lados então se você tiver uma superfície reta e bater ela cai toda quando você abaula isso essa força faz isso essas cargas fazem isso se você virar de cabeça para baixo você vai ter isso aqui porque ela ela não é reta ela ela é abaulada assim ó sabe então a onda vem aqui vai levantando o casco depois abaixa devagarinho suavemente levanta suave e abaixa suave o que não pode levantar rápido e baixar logo que aí você vai começar a criar pela pelo ritmo das ondas você vai começar a criar ressonância esse nome solta parafuso prejudica muito nas emendas a conversa soltar fio motor tudo ele pode sair da água e o hélice gerar fora depois bater e forçado dá uma carga muito grande do motor por aí vai esses elementos que a gente tem que tentar aliviar o máximo chega o motor mais pra frente aprofunda mais mas também não pode ser muito para não bater no fundo bater primeiro o patilhão 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 que quando o patilhão tem que lançar quando ele calhar ele vai levantar a roupa e abaixar a prova eu tenho espaço na prova aqui na que vai ter um leme então tem que proteger o leme eu tenho que proteger o barco do caturro e também desse movimento aqui que vai levantar um casco outro tudo isso a gente vai fazer devagarinho agora nós estamos cuidando desse mar que vai vir aqui e a gente está dispersando não dá pra dispersar muito que é grande mas já ajuda a gente já ajuda tudo que você fizer para ajudar é melhor tira daqui tira dali você vai minimizar em torno de 30 a 40% do caturro tá ótimo um barco desse aqui tá uma maravilha pra gente a gente vai navegar muito gostoso nesse bar deixa eu mostrar aqui como essa essa peça tá torta e falso vai conseguir botar no lugar e essa madeira gente ela em pena demais falso tá aí na luta no trabalho com ela ela certinha ela tá certinha ontem hoje já tá assim ó quando você põe lá ela ela é também torta mas aí você queria queria aqui por exemplo cima aqui no time essa pontinha vai sair tá vendo aqui ó tem uma marca aqui uma marca aqui uma marca aqui isso aqui são as peças verticais tem lá ó que ela vai encaixar aqui quando chanfrar ela fica reta lá no lugar aí aqui vai ficar com dois e meio dois meses sai aí ela volta aí por pressão ela fica depois ela se ajeita e fica ali é a vantagem dela que ela empena mas também que ela é fácil de você conseguir colocar no lugar depois né fausto é você tem que ter um lugar para para calçar assim para como é que se diz você tem que ter um lugar firme para ela poder ceder né que quando você forçar ela aqui ela vai ceder ela já tá fritindo ó eu firmei aqui tem um ponto de apoio né ela tendo apoio ali ó ó vem aqui agora olha aqui ó não precisa de muita força ela vai ficar reta então eu boto uma reguinha aqui deixa ela reto trabalho colo no outro dia eu tiro esse reforço ela tá certinho no lugar então é uma madeira que dá muito trabalho ela é leve forte mas dá muito trabalho para trabalhar com ela ela não ela você tem que ter as suas panas tem que estar tudo super amolada senão ela arrepia muito ela sai os pedaços uns cabelinhos que você não consegue tirar direito é difícil então você tem que ter tudo bem amoladinho tem que aprender trabalhar com a madeira né a gente vai dando um jeito aí vai se virando quem não tem dinheiro se vira dos trinta falso tá fazendo agora as peças da lateral do casco de bombordo e eu vou colar o reforço do piso lá no biquinho de proa agora eu vou colar estes reforços aqui do biquinho de proa são quatro de cada casco relativamente simples de fazer o problema é aqui ó posição eu tenho que ficar apoiada aqui entre a cada e o casco aqui dentro porque não tem uma madeira para gente colocar aqui que cada aqui é maior do que ali quer entendeu não tem como eu apoiar nada aqui dentro para poder colar isso aqui faço copinho durado nessas peças mas eu tenho medo é muito alto a gente vai se adaptando e vai fazendo que as mágoas que eu choro são mal ponte que no capim mascado do meu boi a baba sempre foi santa e purificada diz que eu rumino desde menininho fraco e mirradinho a ração da estrada vou mastigando o mundo e ruminando e assim vou levando essa vida amarvada é que a viola fala alto no meu peito humano e toda moda é um remédio pro meu desengano é que a viola fala alto no meu peito humano e toda mágoa é um mistério fora desses planos pra todo aquele que só fala que eu não sei viver chega lá em casa por uma visitinha que no verso do reverso da vida inteirinha tem um ditado tido como certo que cavalo esperto no espanta boiada e quem refugia o mundo resmungando passará berrando essa vida amarvada com um pade meu quem vê esse eu cantando diz que ruminando dá pra ser feliz por isso eu vagueio ponteando e assim procurando minha flor de lis é que a viola fala alto no meu peito humano e toda moda é um remédio pro meu desengano é que a viola fala alto no meu peito humano e toda mágoa é um mistério fora desses planos pra todo aquele que só fala que eu não sei viver chega lá em casa por uma visitinha que no verso do reverso da vida inteirinha a de encontrar-me nunca teretê terminei o dia cansada porém feliz porque consegui fazer tudo que eu queria fazer certinho ir no supermercado mais um banho antes porque a coisa tava feia convenci falso de ir comigo que tinha 15 dias que esse homem não saia de casa só que antes ele teve que limpar meu cabelo com álcool porque a resina epóxi encontrou um lugarzinho e sujou tudo antes de sairmos falso comeu tudo almoço na panela mesmo que ele adora fazer isso quem aí em casa faz isso também terminamos o dia assistindo um jogaço do nosso time de coração bota fogo posso ter exagerado um pouco? posso? é porque é tão raro isso acontecer gente no dia seguinte convenci falso a sair de casa pra dar uma passeada só que o nosso carro resolveu dar pau vazamento de óleo e aí passamos o dia de folga inteirinho na oficina do Uber em Guarapari resolveu o problema e eu sentada fui reparar que tava cheio de machucado toda roxa minha nossa pessoal um novo dia por aqui não aguento mais ver Fausto ali em cima que eu não consigo filmar nada ele não sai dali o que que você tanto faz aí Fausto? rapaz eu deixei a tarde pra fazer esse pau aqui mas o corredor tá fiquei duas horas em cima dele cara não consegui acertar pau desgraçada pai ele ficou brigando comigo um tempão mas eu dei um jeito nele agora eu terminei já fiz aqui esse corredor até na frente agora eu vou terminar a fase do bico de pro com o deck tem uma diferençazinha ali que vai ter que entrar em harmonia então eu vou preparar ali e aí depois eu começo o lado de lá também pra acertar esse corredor com o carretinho tá é isso então eu tomei uma outra pau desse cara aqui você ficou duas horas em cima desse pau o que que ele tem de especial? não ele não tem nada só tava implicando não dava certo duas horas Fausto? pô cara não é porque na verdade eu acho que talvez seja um pouco cansaço alguma coisa ele é como os outros mas é não dava certo o Fausto demora pra entender algumas coisas não encaixava não botava uma peça errada não botava outra quer dizer eu tava cansado na verdade é essa mas você tem que superar seu limite cansou parou? não cansou? continua daqui a pouco você vai extrapolar seus limites tem que continuar não vou Fausto não é qualquer um que consegue ficar duas horas em cima de um pau não cara da peça da peça eu to aqui né que tinha é terrível a gente sempre brigou por um milímetro é chato é chato é chato mesmo é mas nós acertamos essa superfície aqui ó em 15 minutos 20 minutos se foi muito tá tudo certinho ó ó ó veja bem olha só nossa esse barco tem 19 metros e 20 15 sei lá 25 sei lá da plane encosta toda até para elogia aí elogia aí a sua ajudante tá bem colado? não primeiro eu vou fazer elogia a minha então tá tudo certinho agora se colar errado vai ficar errado então a gota fez o trabalho também certinho porque porque se ela aqui na hora de colar ela deixar um pouquinho virado então um lado vai sobrar o lado vai faltar tem que tirar de um lado e encher de outro que é o problema é botar bacalhau que a gente chama né de bacalhau é quando falta você põe uma pecinha cola uma pecinha em cima então aqui não precisou de nada tudo certinho tudo certinho esse casco daqui até lá e já tem um ângulo para a água escorrer né Falso? bater e escorrer vou até depois calcular ver qual é é em 75 centímetros 3 centímetros esse eu tenho que calcular aí tudo certinho então tá tudo certinho vou colar de lá estou esperando a gota agora não se ocupar não eu vou colar ali agora tá muito lenta ela pronto Falso subiu num pau diferente oi 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 Baby, baby Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvi Aquela canção do Roberto Baby, baby Há quanto tempo Baby, baby Há quanto tempo Você Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais E o que eu não sei Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa E o que eu não sei mais 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 É importante E o que eu não sei mais Eu amo Eu amo Alguns detalhes que eu faço na maioria das colagens, o potinho tem que estar limpo, eu ia limpar isso daí, principalmente as bordas, porque quando eu tô passando cola lá em cima, eu limpo muito a faca nas bordas, então ela tem que estar limpinha. Eu faço marcações em cada peça que eu vou colar, apesar do falso deixar quase tudo pronto pra mim, só apoiar e parafusar, eu gosto de fazer essas marcações, ó. Pra não ficar nada torto, às vezes tem uma falinha aí, ó, que passa um pouco a mais na máquina, então pra não ficar torto ou pra não sair do ângulo, eu faço várias marcações, as minhas marcações, pra tá tudo certinho quando eu for passar cola. Já tinham ouvido o parafuso chorar? Este barulho engraçado aí que ele faz quando tá apertadinho, a gente chama de parafuso chorão. Em dias muito quentes, eu tô fazendo a quantidade menor de cola, o que significa que eu tenho que subir e descer mais vezes, porém, ela não puxa tão rápido quando eu espalho nas peças assim. Nos deram a sugestão de colocarmos um pote de gelo pra, né, manter a temperatura mais baixa da cola, mas é inviável no nosso serviço aí, ó. Eu tô segurando o potinho, eu mal tava aguentando segurar meu corpo aí em cima, gente, não dá, inviável. O falso tá terminando de separar as tábuas daquela pilha enorme. Pranchões. Pranchões. Ele tá separando aí as medidas que ele precisa pra uma coisa, que precisa pra outra. E olhem, tem que tirar o chapéu pra esse homem, porque... É um serviço pesado, viu? E ele não para, não. Enquanto não terminar, ele não para. Pois é, pessoal. Trabalho, trabalho. Bota aqui, tira ali. Agora não posso deixar na chuva, tenho que contar com essa madeira. Daqui pra frente eu tô fazendo a seleção, as peças que vão na horizontal, as que vão fletidas, e as outras, que vão formar a trelice. E eu preciso de peças imaculatas. Certinho, toda certinha. E o cara me mandou um refugiozinho legal. Eu tô tendo que remexer. São 17 metros cubos que eu tenho que mexer. Isso dá um trabalho, né? E é isso. É importante que as pessoas que constroem ou querem construir tenham noção que isso é construção. Nada tá sendo escondido. Se é muito trabalhoso, é o que você vai encontrar lá. Se for fácil, é o que você vai encontrar também. Então é isso. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores por viabilizar essa postagem. Então, vocês estão vendo esse vídeo e tá sendo bancado pelos nossos apoiadores, tá? E aí vocês têm essa oportunidade de conhecer o que é a construção de um barco, tá? Se porventura você se aventurar a fazer um. É legal, cara. É trabalhoso. Mas no final, você cresce. Você sente que no final do dia você tá um pouquinho maior. Eu acho que isso é tudo na vida. Quer dizer, é muito importante na vida isso. Então, se gostaram, dá um likezinho aí pra Guta, tá? E um like pros nossos apoiadores. Até a semana que vem. Tchau! Com certeza você gostou desse vídeo. Então, deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal. Tchau! 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 Tchau!